Fala família, mais um Sepulveda responde agora de Psyduck e a pergunta é do Elias Alves Abrantes e ele pergunta aqui o seguinte, boa tarde, Chico em primeiro lugar parabéns pelo trabalho de boa qualidade e tenho devorado todos os seus vídeos, estou participando da rifa da Custom 250 que é a Betsy que é muito linda, ele diz aqui, bom, sem muito me alongar Chico, estou com uma grande dúvida nesse ano de 2020 estou querendo trocar minha fã 2018-2019 em uma nova moto estou querendo sair da asa de frango e ele coloca aqui gostou do apelido sair do comum, pensei na Royal 650, dois cilindros e linha, porém quero uma moto para ir e vir do trabalho 32km por dia e se possível algumas viagens com ou sem garupa, melhor falando com garupa ele coloca aqui riso, minha esposa não deixa eu viajar sem ela de copiloto, que é uma ótima companhia já viu, e a outra seria uma scooter, uma outra opção, seria a scooter X-Max, a nova X-Max que vai chegar em abril 250 da Yamaha, pois é, voltei para o binário, porém saindo um pouco da mesmice das motos se bem que me chama a atenção é a Custom, mas não temos com um preço que posso pagar diz aí tua opinião, obrigado pela atenção e um grande abraço, Elias Alves Abrantes Elias, vou responder agora a bordo da Psyduck, toca pessoal, antes de eu responder o Elias, eu gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram eu estou com um pouco mais de 7 mil e quase 8 mil seguidores e eu queria muito a ajuda de vocês para alavancar o meu Instagram, aumentar a quantidade de seguidores então quem puder, vai lá no Instagram, eu sei que muita gente não tem Instagram também né, só acessa o Youtube e não tem perfil no Instagram mas quem tiver, acessa lá, vale a pena, porque eu estou sempre colocando promoções dos meus patrocinadores lá no Instagram e lá no Instagram eu posto muita coisa todo dia, mais do que aqui no Youtube né, aqui no Youtube eu posto no máximo 3 vídeos por dia e lá eu estou postando sempre, então vale a pena e além disso também as rifas do canal, vale muito a pena aí acompanhe lá as rifas, tem rifa aí baratinha, 10 contos, tem rifa a partir de 10 reais e agora eu vou fazer uma, acho que a cada 2 meses eu vou fazer um sorteio, gratuito e aí todo sorteio é feito lá pelo meu sistema de rifa então vale a pena pelo menos você se cadastrar lá www.chicosepulveda.com.br esse mês de janeiro eu vou anunciar isso no... eu não sei se eu já anunciei, vai depender do dia que esse vídeo vai entrar no ar mas provavelmente já anunciei isso no dia do sorteio da Linde 125 eu estou gravando no dia 6 de janeiro, então provavelmente esse vídeo vai depois então eu já anunciei que vai ter um capacete capacete aí no sorteio gratuito, é só entrar lá no site e se cadastrar que o sorteio é gratuito Elias você está muito bem servido nas suas opções, gostei tu ideia aí de pegar essas motos, essas duas, o picolé de chuchu X-Max que vai chegar em abril de 2020 e panela véia é que faz comida boa que é a Interceptor 650 e aí por que que eu estou citando a Interceptor da Royal Winfield e aí panela véia que faz comida boa é a Royal Winfield, claro para os que odeiam os meus apelidos deve ter gente aí com os cabelos do Fufu arrepiado pois é então Elias, você está bem servido são duas opções ótimas para os 32 km diários que você faz e viagens esporádicas com a sua senhora sua patroa a que manda em tudo só que eu acho que a X-Max 250 eu acho que ela vai sofrer um pouquinho para poder te dar mais segurança na rodovia eu acho, tá eu ainda não olhei muito bem a ficha técnica mas eu acho que ela vai sofrer um pouquinho eu não digo nem pelo conforto porque pelo que eu vi a moto vai ser muito confortável e vai ser bem na pegada da Sitcom mas eu acho que ela não vai ter tanto fôlego quanto uma Interceptor da Royal Winfield então a minha sugestão já de cara aqui no início do vídeo é que você vá de Interceptor 650 eu não sei em qual cidade você mora você não deixou claro mas independente disso a Royal tem um sistema legal de vendas eles vendem para qualquer parte do país e aceitam as revisões em garantia feitas em qualquer oficina mecânica que emita um aldo e nota fiscal então vale muito a pena você pegar o Interceptor é uma moto que eu provavelmente pegarei vou comprar vou esperar só um pouquinho mais não vou comprar quando ela for lançada eu acho que vou esperar alguns meses talvez não não sei como é que vai ser mas ela está na minha mira é uma moto linda confortável robusta manutenção barata boa autonomia porque ela deve fazer ali eu acho que essa moto vai bater aí uns 28 26, 28 km por litro é uma moto muito econômica preço dela 25 mil reais 26 mil tá com emplacamento essas coisas todas aí enquanto a X-Max ela vem por 22 aí com frete com não sei o que vai chegar 23 beirando os 24 então elas estão aí páreo páreo eu prefiro muito mais a a Royal com motor bicilíndrico 650 do que a X-Max mas assim a experiência de ter uma scooter é excepcional eu digo com conhecimento de causa é uma praticidade pro dia a dia é muito bom então eu ficaria com a Interceptor porque você vai poder viajar com tua esposa com conforto a Interceptor tem um conforto já a Continenta OGT que é a sua irmã a moto com a mesma mecânica mas com a ciclística diferente eu não acho tão confortável quanto a Interceptor ela tem um guidão mais esportivo ela já é uma posição mais café racer então ela não vai lhe dar o mesmo conforto que uma Interceptor então a dica que eu lhe dou é que você vá de panela véia Interceptor se joga separa seus 26 conto aí seus 26 mil reais pega o Interceptor vale muito a pena mas vou te dar uma segunda opção espera um pouquinho espera até abril deixa eu chegar a X-Max nas concessionárias monta leva tua esposa monta os dois vê se é confortável deixa eu chegar a X-Max pra gente ver a ficha técnica direitinho porque pros seus 32 km diários sem dúvida a X-Max ela vai ser mais econômica ela vai chegar aos 30 km por litro fácil fora a comodidade de você ter um câmbio automático CVT a manutenção também eu não digo que a manutenção é mais barata mas é uma manutenção moto a scooter ela tem uma manutenção e lembrando que é correia a transmissão é por correia então você tem uma manutenção bem menor e a correia dura pra caramba pra lá de 120 mil km pra mais de 100 mil km então a scooter acaba tendo aí uma manutenção equivalente a um Interceptor pelo fato de você ter troca de óleo trocar os fluidos eu tenho uma scooter com câmbio CVT com correia e é muito muito interessante pro meio urbano mas a sugestão que eu dou a primeira vai de Interceptor vale muito mais a pena e a segunda é que você espere até abril pra você fazer sua compra com a chegada da X-Max 250 nas concessionárias mas sinceramente dá uma escutada aí escutada não dá uma lida nos comentários e aí galera vamos ajudar nosso colega ajuda aí coloca aí o seu comentário sua sugestão se você tiver uma outra moto pra sugerir coloca aqui nos comentários e tá valendo aqui o comentário da galera da comunidade vamos ajudar tá bom eu 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 tô nessa vibe também da da Interceptor tô muito empolgado tanto que eu coloquei eu vou colocar até o card aqui eu coloquei a CBzona pra vender a minha CB450 e a venda é justificada porque eu quero pegar a Interceptor e aí tô de olho na Interceptor também não não acho que a moto vai vir com problemas acho que a moto vai vir muito confiável talvez tenhamos alguns problemas aí pelo fato de ela acabar de chegar sempre tem aqueles probleminhas de moto de primeira linha logo que chega mas mesmo assim eu vou pegar esse ano e vou vou confiar na Royal a Royal é uma marca confiável sim muita gente critica muita gente fala que a Royal eu vejo até uns comentários meio bobos assim preconceituosos dizendo que a marca não presta que a moto que não presta essa galera não entende nada e aí eu vou cravar mesmo esse povo que fala isso não entende nada mesmo e também muita gente pensando que eu eu tô de mal eu tô de birra com a Royal não tô de birra com a Royal não de forma alguma tanto que eu vou comprar a Royal tá bom deixe o comentário de vocês aqui eu quero saber o que vocês pensam é uma boa opção X-Max ou Interceptor aí eu sei que vai ter sempre um um jumento vai ter um jumento aqui é jumento mesmo que vai dizer pô mas como é que compara essas duas não tem comparação aí eu tenho que explicar pro jumento dizendo ô jumento é a dúvida do inscrito não é uma comparação é é a dúvida do inscrito quem manda aqui é o inscrito então é a dúvida dele ô galera é só vocês olharem aí nos comentários vai ter um jumento que vai colocar como é que compara essas duas motos não tem comparação beijo pessoal até amanhã vídeos às 7 da manhã e às 17 horas às vezes tem vídeo meio-dia também beijão